Eu quero falar um pouquinho, quero que nós possamos repetir, sobre a realidade da política. E temos que falar, não tomar partido aqui, o Paralélio não vai defender nenhum candidato, vem AMB, vem CNB, mas como cristão nós temos que ter alguns critérios. Eu quero passar para vocês um jingle que eu recebi, que eu acho que é bem legal, talvez vocês já tenham visto, quem não viu vai ver, porque é bem o que acontece. Nessa época de eleição, inclusive eu estava assistindo o era político, esses dias eu fiquei pensando, mas só tem santo nesse ano. Eu sei que eu fiquei contado a ligar do Papa e canonizar todos, mas o tipo vai nos fazer rir e vai abrir a discussão sobre a política. Com esse agora, eu mando um candidato. Olá, eu sou o candidato. Enquanto a câmera se aproxima, calmamente, eu falo pausado, para que você, eleitor de classe baixa, me tenha. No momento em que a câmera pede e close, eu preparo uma frase de efeito para finalizar o segundo. Frase de efeito. Vote candidato, vote o número do candidato. Eu sou o apresentador jovem e estou aqui para ver as sensações de candidato, de ideias novas e oxigenadas. Eu tenho brinco nos olhos, hormônios na toda a pele, falo de muita confiança. E agora eu vou falar coisas boas para o candidato e vou apresentar também a sua vota próxima, que deve parecer claro e inovador. Aqui, eu afirmo que o candidato vai fazer reuniões para a saúde, apresentando grátis estatísticos do tempo. Agora eu falo com a cara do lado dos problemas da gestão atual. E perfeito sorrindo, lembrando que o candidato vai melhorar a situação ao longo do número de empregos. Agora é a hora que o candidato vai melhorar. Pessoas bem felizes ensinando as mãos, agora é a hora que o candidato vai melhorar. Da mulher não cantei o gostão, jovem sorrindo, cantando e fazendo sinais com as mãos. E as imagens de uma cidade antes do retorno, cantando e fazendo sinais com as mãos. Candidato, não é do candidato. E o afirmo mostra o crescimento da aprovação do candidato. Não é do candidato. Quem gosta de jornal, destaque ou manchetes de apoio? Que a solução, afirma que a canção está na boca do povo? Elogismo, isso é elogismo. Resposta pronta e combinada, antes de começar a gravar. Elogismo, o candidato, né? Elogismo, elogismo. Elogismo, elogismo. Elogismo, elogismo. United remains the IBGE Para finalizar, eu tive minha garantia de candidato. E completo com algo emocional e feitamente. Com o mundo, o mundo. Cidade é bonita. E pode quebrar ainda mais o mundo. Hoje há uma forte campanha, no geral, para que as pessoas não tenham informações. E isso já é comprovado, porque quem não assiste ao horário eleitoral, quem não acompanha, é aquele eleitor que muitas vezes vai decidir o seu voto no domingo. E já foi comprovado que muitos eleitores votam naqueles candidatos que muitas vezes jogam o santinho do dia da eleição. Então, nós como católicos, como cristãos, nós não podemos fazer parte dessa leva. Como cristãos, nós não podemos discutir isso no público da igreja, o pai não vai fazer unir para defender candidatos, candidatas. Mas nós temos que ter uma consciência. E o bispo de Campos, da Tiocefe de Campos, Dom Roberto, ele colocou num artigo na CDBB, dez critérios. que ajudarão, nos ajudarão para termos um bom voto. Então, primeiro critério. Vamos ser juntos, votar? É um exercício importante na CDBB, por isso isso não deixe de participar das eleições. Seu voto contribui para defender a vida do que o senhor não nos mandou. Então, participar. Realmente, não podemos nos omitir. Eu não sei se seria muito pedir, mas, diante de uma reunião das capelinhas, nós podemos discutir aquilo que é geral da política. Por exemplo, se os candidatos estão defendendo a vida, se eles são a favor do amor, o que eles pensam do casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso nós podemos discutir. Cada um aqui deve entrar, ou deve estar cansando, em um candidato A ou B, ou C, sei lá. Mas, há questões que são de âmbito geral, que são importantes, que nós possamos refletir enquanto movimento. Ah, padre, mas isso não é coisa dele. Não é coisa de igreja? É sim, porque nós somos facilmente manipulados. Então, defender os critérios que a igreja unia. Segundo ponto. Verifique se os candidatos estão comprometidos com a superação da pobreza, com a educação, saúde, moradia, saneamento básico, respeito à criação e ao meio do meio. Bons critérios. Porque candidato é tudo santo. Agora. Né? São vítulos. Nós ficamos até comovidos quando olhamos o horário político. Tudo dá certo na TV. Na realidade, não. Né? Então, verifiquem se está o candidato as suas plataformas, as suas ideias com relação a isso. Isso é ser igreja. Discutir essas questões está na doutrina social da igreja, e naquilo que a igreja anunciou como verdade. Terceiro ponto. Vamos ser juntos. Veja. Se os candidatos estão comprometidos com a justiça, segurança, combate à violência, dignidade da pessoa, respeito pleno pela vida, desde a sua concepção até a morte natural. Ah, padre Mestre, pelo amor de Deus, não acredito nisso. Política não presta. Ótimo. É isso que os candidatos querem. Que nós pensemos assim. Ou melhor, que não pensemos. Porque quem não pensa, faz o medo de não ir no lado. E isso leva à alienação. Então, pensar. Né? E nós, como cristãos e católicos, nós vamos sempre ter posições contrárias àquilo que está ficando comum. Por exemplo, a cartilha, que até eu falei já isso em outra reunião, né? Aquela questão de identidade de gênero. Não precisa mais ter no colégio pai e mãe. Todo mundo é de todo mundo e vira aquela bagunça. Não, o cartório pode vir de uma família. No pai, na mãe e assim por um dia. Quarto ponto. Observe os candidatos. Observe se os candidatos representam o interesse apenas do seu grupo ou partido. Se pretendem promover políticas que beneficiam a todos. O bom governante governa para todos. Falávamos, né? Antes da comunidade. Qual é o bom líder? Aquele que pensa nos outros. Não pensa em si. Quinto item. Vamos ver juntos? Dê o seu voto apenas dos candidatos com ficha limpa. O homem público deve ter felicidade e dominado em moral. Quem é que conhece o que é o projeto da ficha limpa? Levanta a mão. Dó. Está dividido. Tem gente que não conhece. O projeto da ficha limpa foi um projeto que nasceu na igreja. Lembre de cito. Aliás, lembre de cito não. Coleca de assinaturas para referenciar apenas candidatos que não têm o processo na justiça. Então veja nossos candidatos em torno Se ele não roubou Se ele Dentro da justiça ele tem Uma vida exemplar Então votar nesses fichas Limites 6. Fique atento A prática de convulsão Eleitoral Ao abuso de poder econômico A compra de votos Voto não é Mercadoria Então não Vendamos o nosso voto Né Ah mas o candidato que deu Almoço Gente Mudava pra ir mais esse voto Né O candidato que ofereceu aquela Linguissada Aquela linguissa bem barata Não faz mal Com o esterol Não Caramos esse golpe Ah mas era aquele restaurante famoso Mais Santa Felicidade Você está sendo comprado Você está sendo comprado Por um pedaço de frango e lasanha Que pode até ser bom Quem quiser comprado e lasanha Então entra lá na festa da luz Que ajuda o palerete a ficar menos careca Sete Vamos ver junto Procure Oi 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 E cuidados de respeito à liberdade religiosa e de consciência, garantindo o ensino religioso, confissional e cultural. Olha aqui, detalhe, ensino confessional. Os colégios católicos vão ensinar a doutrina católica. Então, colégio, por exemplo, Adventista, eles vão ensinar o ensino religioso Adventista. E assim por diante. Porque há uma tendência a fazer o ensino religioso nos colégios confeccionais algo eclético. Vamos falar de tudo e de todos e não se fala daquilo que se entrega. Então, cuidado, isso é bastante forte. Então, que haja essa liberdade e, principalmente, a liberdade religiosa. Escolha candidatos que promovam e defendam a família. Segundo a sua identidade natural, conforme o plano de liberdade. E, por fim, vamos ver juntos, acompanha os políticos depois das eleições, para votar deles ou cumprimenta as promessas que acompanham e apoiar as suas funções políticas e administrativas. Todo mundo sabe quem votou em 2010? Sim. Eu sei. Parabéns. A maioria dos brasileiros não sabe quem votou em 2010. Então, temos que cobrar e lembrar de tudo isso. Então, fica aqui algumas dicas. Divulgue dia 11 de setembro, então, o debate do bato de bato com os candidatos, com o governo do Estado. E dia 16 de setembro, o debate nas redes católicas com os presidenciados. Que possamos realmente votar em homens e mulheres comprometidos com os valores cristãos e com o vento de nós. E, mesmo sentados, vamos rezar uma ave maria para os nossos políticos. Nós temos que acreditar neles. Não apenas jogar pedra, mas acreditar que eles podem fazer muito mais pelo país. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas ordens e das mulheres. Bendita o fruto do nosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Nossa Senhora da Luz. Amém.